Conversar aqui com o jogador Loro, ele que marcou 4 vezes e ajudando o seu time vencer a equipe da Drogaria Souza. Loro, qual a sensação no jogo de estreia, vencer, vencer bem na segunda Copa São Domingues do Futsal? Cara, a sensação é muito boa. O time deles eu acho que veio bastante confiante. Mas desde o vestiário a gente já tinha combinado que vamos encarar nesse primeiro jogo, qualquer jogo, como final. E foi o que a gente fez, conseguiu sair com a vitória. Agradecer a todos os companheiros que lutaram até o fim. E o meu goleiro antes que deu o show. E é isso aí, a torcida que colaborou. E desde já, quero lembrar do Marcelo, nosso amigo aí, que foi morto ali no farol, mas com certeza ele está no bom lugar agora. E eu gostaria de oferecer essa vitória a toda a família dele e para ele também, que eu gostava muito dele. Valeu Loro, esse é o Repórter Calvão, levando mais informação para o All Sheets Sports. Informou o blog do meu amigo Francisco Ferreira e Comercial Cabral.